Oi gente, tudo bem? Eu sou a Nalu e hoje vocês estão assistindo a um vídeo extra aqui no canal, num dia que não costuma ter vídeo, porque eu recebi uma caixa muito especial aqui em casa e eu queria mostrar pra vocês o mais rápido possível. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. de vocês também. Por fim vieram quatro cartões postais lindíssimos que eu tentei mostrar no unboxing também, eles devem ficar lindos com washi tape coladinhos na parede, então quem sabe vou usar aí na decoração. E é isso gente, que caixa maravilhosa que vocês podem receber lá na casa de vocês e vocês podem receber caixas de outros temas ainda, eles têm até uma modalidade de conteúdo infantil, super legal, né? O link do apoia-se deles vai estar aqui embaixo com todos os planos e contribuições que podem render vocês diferentes caixas com mais conteúdo, com menos conteúdo, a infantil, a voltada para a música, enfim, vocês podem conferir lá, mas tem muitas opções e todas elas são muito legais. Agora vamos falar sobre o sorteio do lugar de fala. Eu vou colocar aqui embaixo o formulário do Google Docs que quem quiser participar vai ter que preencher lá com os dados, eu ainda não sei a data em que eu vou realizar o sorteio, mas vou colocar ele em texto aqui na minha frente enquanto eu tô falando. Além de preencher o formulário do Google Docs, vocês têm que deixar um comentário nesse vídeo e serem inscritos no Instagram da Casa da Porta Amarela, tá? Lembrando que no ato do sorteio essas coisas serão conferidas, então para que eu possa conferir se vocês seguem o Instagram da Casa da Porta Amarela, eu vou precisar que vocês tenham o arroba do Instagram de vocês aberto, pelo menos aí nesse período. Então vai estar aqui a datinha de quando vai sair o resultado e se vocês tiverem o Instagram privado, por essa data deixem ele aberto para que eu possa conferir um dos itens ali do formulário, vocês vão ver que é colocar o arroba do Instagram de vocês. E é isso, gente, desde já desejo boa sorte nesse sorteio de um livro autografado da Djamila, dessa coleção Feminismos Plurais, que é muito importante e já tô curiosa para saber quem é que vai ganhar. Não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e deixarem o joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!